E olha, a Receita Federal abre hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz traz os detalhes pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Já tá valendo. A Receita Federal liberou agora há pouco, nove horas da manhã, a consulta do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Quase 3 milhões de contribuintes serão contemplados nesta etapa, que soma 3 bilhões e 800 milhões de reais. Os valores são corrigidos pela Selic, a taxa básica de juros do Banco Central. O crédito nas contas correntes de quem tem direito à restituição será realizado no próximo dia 15. Este lote contempla também as restituições residuais dos últimos 10 anos fiscais, ou seja, 2008 a 2018. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita na internet no endereço idg.receita.fazenda.br. Tá aqui, ó. Ou ligar para o Receita Fone no número 146, ou ainda utilizar o aplicativo da Receita disponível para tablets e smartphones. Dinheirinho bem-vindo, né, Renata? É sempre um a mais aí, né, no orçamento das famílias e também na economia do país. Com certeza, Ricardo. Muito bem-vindo a esse dinheirinho. Obrigada.